Olá gente, sejam bem-vindos de volta aqui no canal. Hoje a gente vai explorar um dos lugares mais encantadores e vibrantes que tem dentro do complexo da Disney. É o Disney Boardwalk. É um local perfeito para você que quer curtir uma atmosférica assim meio nostálgica, com uma visão, uma moda antiga, cheia de entretenimento, restaurantes incríveis e sabe o que é o melhor de tudo isso? É de graça. Bom gente, o Boardwalk é um lugar perfeito para você que quer passear, ou você que quer se hospedar dentro da Disney, você que quer conhecer diferentes restaurantes, ou você que só quer relaxar mesmo e sem sair da mágica da Disney. Por que eu estou falando tudo isso? Primeiro lugar, se você quiser se hospedar, você vai encontrar três hotéis, que é o Disney Boardwalk, o Beach Club e o Yacht Club. São hotéis considerados a categoria luxo da Disney e todos vão ter uma área de acesso para essa parte do bordo. Nos restaurantes, você vai ter algumas opções de restaurante que são muito bons. A minha indicação fica para o Flying Fish, que é um restaurante, ele é mais, como o próprio nome diz, ele é voltado ali para o cardápio de peixe, mas também vão ter opções para quem não é muito fã, de repente você está ali com o seu grupo de viagem, que a maioria gosta de peixe, mas você não gosta, você vai conseguir opções. E o Trattoria Air Forno, que eu gosto bastante, que é um restaurante totalmente voltado para o cardápio italiano. O Boardwalk é perfeito para você fazer aquele passeio ao ar livre, sabe? Você consegue contratar a bicicleta, que você paga ali por hora, e você vai passear por toda essa área, além de ser divertido, porque vão várias pessoas ali naquela bicicleta, então é divertido, né? Você ir ali com o seu grupo de viagem. Também tem shows que acontecem principalmente na parte da noite, tem shows de rua que acontecem aqui, mas assim, você pode vir, tomar um sorvete, tem uma sorveteria bem gostosa, você pega, senta em alguma dessas mesinhas, fica apreciando a vista, perfeito para descansar, relaxar, e sempre perder toda aquela magia Disney. Para estar chegando aqui, você tem algumas opções. Então, primeiro assim, o Boardwalk está muito perto do Epcot e do Hollywood Studios. Para os dois, você consegue ir caminhando. O Epcot, assim, na saída que tem aqui para a parte do Boardwalk, você sai e já está aqui nessa parte. O Hollywood Studios, você tem que caminhar uns 15 minutinhos até chegar. Você também pode vir para cá. Vindo de ônibus, de qualquer um dos parques, você consegue pegar o ônibus que vai para os hotéis. Então, o Boardwalk, o Yacht Club ou o Beach Club. E você também consegue vir pelo Hollywood Studios, você consegue pegar o Skyline, que é aquele transporte, né? Tipo um teleférico da Disney, que você consegue descer aqui. Então, assim, vamos supor, você passou o dia no Epcot, passou o dia no Hollywood Studios, você vai sair um pouquinho mais cedo, quer fazer um passeio mais tranquilo, por mais gostoso, você consegue vir para cá e aproveitar todo esse clima que o lugar proporciona. Bom, por aqui você também encontra alguns locais que vendem produtos Disney, alguns bem diferentes. E também vai encontrar uma lojinha típica Disney, que vai vender os produtos, alguns, não todos, né? Porque não é uma loja muito grande, mas vai encontrar orelhinha, roupa. E também, como é uma lojinha que atende aos hotéis aqui do complexo, então você também vai encontrar coisas de comer, coisas de beber, aquele primeiro, para quando você está hospedado, né? Que você precisa ali comprar. Ainda mais que os hotéis, o boardwalk, ele tem a parte vilas, né? Então, tem a parte com cozinha, então você consegue cozinhar, fazer aquela comidinha rápida e você vai encontrar alguns produtos nessa lojinha. Bom, gente, como eu falei no início do vídeo, o melhor de tudo é que o passeio é de graça. Por que que ele é de graça? Você não precisa de um ingresso para entrar aqui. Lógico, se você estiver no parque, no Epcot ou no Hollywood Studios e quiser vir para cá, lógico que você vai ter que ter utilizado o ingresso para os parques, mas saindo do parque para vir aqui, você não precisa de nenhum ingresso. É um local aberto, né? É um local público que você consegue chegar aqui. Você pode só passear, como eu sempre falo, sentar num dos banquinhos que tem aqui, apreciar, sabe? É um lugar calmo e tem todo esse encanto ainda da Disney. Você não foge. Para quem não quer fugir de toda a magia Disney, você continua aqui. Então, eu acho um lugar bem legal. E eu indico principalmente, embora você possa estar num dos parques e quiser vir aqui no final da tarde, à noite, eu gosto de indicar bastante aqui para um dia de descanso entre os parques. Sabe aquele dia, né? Porque o indicado não é fazer aquele monte de dias seguidos de parque. Então, você pega um daquele dia que está ali separado para você descansar e separa para vir para cá. Você pode, por exemplo, estacionar... Como aqui não tem... O estacionamento que tem dos hotéis, eles são pagos. Então, se você não quiser pegar, estacionar e acabar gastando, se você só vir a dar uma voltinha aqui, você pode estacionar em Disney Springs e pegar um ônibus que vai te trazer até o lugar. Aí você tem que pegar um ônibus que vai te trazer até um dos hotéis que tem aqui no complexo. E aí você consegue passear aqui, tomar um sorvete, dar uma voltinha e depois você volta para a Disney Springs onde você deixou o seu carro para estacionar. Essa é uma opção, se você não tiver nos parques e só for pegar aqui mesmo um dia para passear. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, desse tour de como é o Boardwalk. E deixe aqui nos comentários se vocês já visitaram o lugar e se vocês pretendem visitar. Então é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Deixe seu like. Qualquer dúvida, pergunta, sugestões é só deixar nos comentários. E até o próximo vídeo com dicas aqui da Folha. Tchau!